Esta música é uma homenagem ao meu pai, Arlindo Souza, lá em Caxias do Sul. Um abraço, meu velho! Este é o teu destino, velho meu, galponeiro, Trabalhar de sol a sol, de janeiro a janeiro, Deida a idade de menino, tu cresceu, velho guerreiro. Marcado pela idade, o tempo de boiadeiro. A tua história é comprida, o teu viver é tirano, O teu peito é sofredor, golpeado por alguns anos, Gastou a sola da bota, desvalorizou o cano. Teu facão caiu, o cabo defelhar de mano a mano. Falando um pouco de ti, desabavei o meu peito. Você não é estudado, mas tu tem o teu direito. Você fala o que pensa, sotaque da antiguidade. Teu capricho e sofrimento demonstram a faculdade. O dia levanta cedo, seja inverno ou verão, Renova o tição no fogo pra tomar o teu chimadão, Relembra a tua chinoca que deixou no torrincão. Tá na hora de pegar, segue a vida de peão. O dia levanta cedo, seja inverno ou verão, Renova o tição no fogo pra tomar o teu chimio. O dia levanta cedo, seja inverno ou verão, Renova o tição no fogo pra tomar o teu chimio. O dia levanta cedo, seja inverno ou verão, Renova o tição no fogo pra tomar o teu chimio. O dia levanta cedo, seja inverno ou verão, Renova o tição no fogo pra tomar o teu chimio. Eu tenho cheiro da terra, perfumando a minha existência. Desculpe deste meu jeito, meio quieto, hoje desculpeado, não sou de pegar com a mão, Pra chegar eu tenho lado, não brinco com o marimbondo, nem pato ou com o carancho. Não danço em baile de cobra, não abro porta de lanche. Desculpe de minha tenência, de gaúcho ou cantador, Eu só canto nos meus versos, porque nós sou e tem valor. Não me troco por promessas, nem bajulou o figurão, Eu venho de sangue e barrapo, forjado na tradição. Eu venho de sangue e barrapo, forjado na tradição. Desculpe de minha fama, o que dizem por aí, Eu sou do jeito que sou, me criei como eu nasci. Eu sou a sombra do pago, em qualquer lugar que eu ande, Eu sou a força da raça, Viola do meu Rio Grande. Eu sou a força da raça, Viola do meu Rio Grande. Pois já há tempos passado, eu já dei meu coração, Sou noivo da minha gaita e cunha do deus de violão. Ela me falou assim, gaúcho tu não está errado, Já que por tua cordona tu estás apaixonado. Mas tu tem este violão, sem ninguém pra dar um ponteado, Eu me casarei com ele, nós ficamos com o cunhado. Na proposta que ela fez, ela me deu garantia, Meu povo não imagina como é linda esta guria. Hoje vivemos tocando, sorrindo noite e dia, Ela aponteia o violão e eu brinco na baixaria. Tchau, tchau.